Olá, tá tudo bem com você? Eu quero falar pra você do Moto G8 Play, mas antes eu gostaria de pedir o seu like e convidar você pra se inscrever aqui no canal. Eu também fiz uma pesquisa de preço desse smartphone pra tentar encontrar o preço mais baratinho aí do Brasil pra esse modelo e poder deixar um link de referência pra vocês aqui na descrição. Assim você pode acessar, conferir a ficha técnica, conferir todos os detalhes, conferir todas as informações. E se você adquirir aí o seu Moto G8 Play, compartilha aqui com a gente nos comentários a sua experiência com ele, o que você tá achando desse smartphone, que isso vai ser muito legal e você também vai estar ajudando outras pessoas aqui do canal. Gente, eu acho ele simplesmente sensacional e por alguns aspectos. O primeiro é que ele tem um preço bem acessível, então pra você que não tem um alto orçamento pra estar investindo em um smartphone, é um smartphone muito bacana, um smartphone bem moderno. Ele vem com um sistema de três câmeras na parte de trás de alta qualidade pra poder fazer fotos e vídeos, uma qualidade muito boa. Você também tem a função ultra-wide que você vai conseguir capturar imagens com 117 graus. Isso é muito legal, pessoal, pra quem trabalha, por exemplo, em imobiliária, precisando fotografar apartamentos, casas, pra quem faz fotos de produto e às vezes precisa pegar mais coisas na imagem. Pra você que gosta de fazer fotografias pras suas redes sociais, pra você que gosta de subir vídeo pro YouTube, filmar, é realmente uma qualidade muito grande e você tem essas perspectivas de conseguir capturar mais coisas na sua imagem e uma qualidade muito boa. Outro ponto que eu gosto também é que ele tem o processador de 2.0 GHz e ele é octa-core. Então é muito bom pra quem quer performance, pra quem quer mais agilidade, pra quem quer abrir os aplicativos mais rápido e conseguir rodar com mais performance. Simplesmente sensacional. Outro ponto que agrada bastante também é a bateria. Ele vem com uma bateria de 4.000 mAh e ele não só tem uma bateria grande, como essa bateria também tem carregamento rápido. Então isso é muito bom pra quem trabalha e tá sempre indo pra cima e pra baixo, pra você que às vezes vai carregar seu smartphone no carro e você quer carregar rápido. Então é simplesmente sensacional. Eu vejo que ele é um conjunto muito completo e a Motorola quis atender bem todos os aspectos do smartphone, mesmo ele não sendo um topíssimo de linha aí. Então eu acho simplesmente sensacional. Ele também tem uma tela, que é uma tela Max Vision, que é uma tela de mais qualidade, de 6.2 polegadas HD+. Então gente, é um aparelho bem completo na minha opinião. Me agrada bastante. A estética dele também é muito bonita. Ele tem uma tela grande, ele é super bonito, muito elegante. E eu vejo que, cara, ele vem recebendo avaliações muito positivas por ter todo esse conjunto. Então eu acho simplesmente sensacional. Dá uma conferida aí no primeiro, o link da descrição. Confere a ficha técnica, vê todos os detalhes. Se você garantiu o seu, volta, conta pra mim depois a sua experiência. Vai ser muito bacana saber o que você tá achando sobre esse modelo. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Aproveite pra se inscrever aqui no canal. Ative o sininho pra você poder receber a notificação sempre que sair vídeo novo. Compartilha esse vídeo aqui nas suas redes sociais. Manda pra um amigo, manda pra uma amiga. Compartilha aí no grupo do WhatsApp da sua família, de seus amigos. Quem sabe aí você não ganha de presente um modelo de smartphone desse, de alguém que gosta muito de você. Não é verdade? Também sempre que você compartilha um vídeo aqui do canal, você ajuda o canal a crescer. E eu agradeço demais o apoio de todos vocês aqui, pessoal. Muito obrigado, o link tá na descrição. Acesse a Confere. Se você garantiu o seu, volta e conta a sua experiência pra todo mundo aqui do canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.